Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar, para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho Eu espero a todo instante ver o teu sorriso Me desespero quando você não está comigo Não dá mais pra ficar, nenhum minuto sem o teu carinho Preciso te encontrar, para sentir que não estou sozinho Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Ao menos um recado na caixa postal? Eu não me acostumei a ficar sem você Onde você está? Por que não telefona e me dê um sinal? Onde você está? Por que não aparece pra dizer um oi? Faz cinco minutos que você se foi É tempo demais pra eu ficar sozinho É tempo demais pra eu ficar sozinho